E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo, dois novos cupons para a PicPay e também uma promoção. Na descrição tem aí o link de um vídeo que eu postei recentemente, você ganha R$30,00 somente pelo cadastro, então dá uma olhada, clica aí. E sempre que tem um cupom novo, eu compartilho primeiro aqui no meu grupo do Telegram, e aí depois vem aqui para o YouTube. Por isso, vale a pena participar do grupo, o link está aí embaixo, tem também outras promoções de outros apps para você ganhar dinheiro, então participe. Bom, vamos lá, o que interessa é ativar o primeiro cupom, você vem aqui em usar código profissional, basicamente você acessa a opção em carteira e depois usar código promocional. Esse cupom não vai funcionar em todas as contas, funciona em algumas e não funciona em outras, como sempre, é normal, aqui tem 15, esse cupom está funcionando até o dia 24 do 4, ele te paga R$15,00, você vem aqui, clica em ativar, cupom é válido para o usuário, no caso, esse cupom não funciona na minha conta, mas teste aí, pode ser que funcione na sua. O segundo cupom é o seguinte, R$10,00, tudo em letra é maiúscula para funcionar, para você, V-C, R$10,00 para você, esse cupom é o mesmo caso do outro que eu acabei de comentar, ativar o cupom, no caso aqui é um cupom que não funcionou na minha conta também, mas teste aí os dois cupons e veja se você consegue funcionar, basta acessar aqui a opção de carteira e depois usar o código promocional. E a promoção que está rolando te paga até R$25,00, então você vem aqui, até R$25,00 de volta pagando o boleto, pronto, você tem que ver se essa notificação chegou para você, então vai na parte de notificações do PicPay e verifique se você recebeu uma notificação como essa, ganha agora até R$25,00, é só pagar um boleto usando cartão de crédito e pronto, até R$25,00 de volta em seu saldo, bem legal. E aqui embaixo ele explica, vou até dar um zoom para vocês, depois você pode dar um pause e ver com calma, mas ele explica certinho, limitar a transação por CPF e o cashback de R$25,00, válida para pagamento de boleto via cartão de crédito, caso saia no app, avista ou parcelado, o cashback, dinheiro de volta, é 50% para pagamento de até R$50,00, então tem esse limite. Oferta aplicável para pagamento de cartão físico, nas modalidades, débito e crédito, enfim, então é uma promoção para você pagar boleto e ganhar até R$25,00 de cashback, beleza? Então está aí várias opções, promoções para PicPay, como falei na descrição tem o link do meu grupo do Telegram, tem também o link lá na promoção para você ganhar R$30,00 apenas criando uma conta no app, o link está aí embaixo. É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.